Fala galera, beleza? Boa tarde aí pessoal Vim apresentar pra vocês aqui galera Um produto que acabou de chegar aqui pra mim A gente vai abrir, vai tá abrindo aqui agora Pra mostrar pra vocês Então primeiramente já vai deixando seu like, se inscreve no canal Compartilha Dá essa força aí pra gente Que é muito importante, beleza? Vamos lá, galera, lembrando Isso aqui é um acessório Que a gente vai tá colocando Lá na Vai tá rifando ele Beleza? Na rifa de acessórios Chegou hoje Deixa eu colocar esse plástico aqui galera Vou tirar a embalagem aqui bem certinho Que eu vou mostrar pra vocês aqui Ou eu vou vender, se aparecer um comprador Beleza? Ou então a intenção é rifar Lá na rifa de acessórios galera A gente tem uma roupa camuflada 3D Pra tá rifando também Tá aqui ó Você já pode acompanhar Se trata de um red dot, beleza? A caixa chegou um pouco Um pouco amassada galera Um pouquinho amassada devido aos correios Que deixa a desejar Não tem jeito Vamos dar uma conferida aqui Pra gente tá Vendo se tá tudo certo Beleza? Se trata de um red dot Um por quarenta Deixa eu ver se foca Não focou galera Bom, mas se trata de um red dot Um por quarenta galera Bacana demais Tem duas tampinhas aqui laterais Não sei se vai dar pra vocês verem Olha lá galera Verde E vermelha, beleza? É um pontinho Olha lá galera Bacana Funcionando normalmente Então Por enquanto tá a venda Beleza? Se alguém tiver interesse aí Em comprar Pode entrar em contato com a gente Vou deixar aí o contato na descrição É Entre em contato se realmente você tiver interesse Tá ok? Então desde já Muito obrigado galera Dá essa força aí Se inscreve no canal Compartilha Vem participar da rifa aí da gente Ó Tem um lencinho aqui Galera Só uma coisa que eu percebi Que não veio Foi a chave dele galera Ficou faltando Mas eu tenho uma chave aqui nova E vou Vou mandar junto com o Red Dot Beleza? Veio sem Mas eu vou ver se eu arrumo uma Pra mandar junto com ele Então é isso aí Se alguém tiver interesse Em adquirir Novinho galera Acabei de abrir Tá aí Aqui tá As torres Aí galera Só que não tá focando galera Mas tá aí Beleza? Então é isso aí pessoal Quem quiser participar da Zifa lá Pode entrar em contato Beleza? O link vai estar na descrição Lembrando que A cada Abaixo de cada link Galera que eu deixar aí Vai estar especificando O que a gente tá rifando Valor A quantidade de participante Beleza? Todas as informações estão aí Então É só Uma falta de leitura Às vezes que Falta da galera Que faz me perguntas Que tá na descrição Beleza? Então aí Reddote aí Ou vai ser rifado Ou vai ser a venda Se aparecer um comprador Interessado A gente vende Beleza? Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí